Quer dizer, você manda. Não é duro? A vida está chorando Mas assim mesmo Vou corrido Só pra ver O meu amor A vida É verdade Branca A vida É despedida O meu Que maravilha Que mais a vida Que é o meu Ángel Por mim Vão todos Vão todos Suas e avenida Milhões de cozinas Tocando Sem ser E a Vem Chegando de banco Na polêmica Intimitar Com a chuva Molhando Seu corpo Que eu vou abraçar E a gente No meio da rua No dobro No meio da chuva Imagina Que maravilha Que maravilha Que maravilha Maravilha Que maravilha A paz está chaveiro Mas assim mesmo Eu vou correndo Só pra ver O meu amor Eu me enriquei Pouco de banco Todo Noinado Me despedido Que maravilha Que casaria Que é o meu Amor Eu vou Ano Tocando Novos E as E a Verinda Que maravilha Que maravilha Que maravilha De cozinas Tocando Sem ser Mas assim mesmo Chegando de banco Eu me enriquei No público De tio Inov Não há chuva molhando o seu corpo que eu vou abraçar E a gente resolveu na rua, não vou dormir bem aqui em chuva Agila, que maravilha, que maravilha Agila, que maravilha Agila, que maravilha, que maravilha Agila, que maravilha É como esse que eu vou sentar e tocar no chão Desigual de uma roda fina É como esse que eu vou desatar na multidão Desigual de uma roda fina Eu vou comprar no cangurí Se alguma coisa vai ser pra mim É como esse que eu vou salvar até cair no chão É como esse que eu vou desatar na multidão E aí, se o menino se arrumar É como esse que eu vou desatar na multidão É como esse que eu vou desatar na multidão É como esse que eu vou desatar na multidão É como esse que eu vou desatar na multidão É como esse que eu vou desatar na multidão É como esse que eu vou desatar na multidão É como esse que eu vou desatar na multidão Ficou!